Vou te mostrar a coleção de macaquinhos e jardineiras que está lindo, lindo, é um ano todo, é um único item que existe venda para o ano todo compre agora já a coleção inteira compre nossos kits, tá? fica aqui no aguardo do seu pedido macaquinhos e jardineiras jeans é somente aqui comigo